e fala galera beleza então hoje nós estamos aqui com esse uno esse farol aqui tá muito como vocês podem ver aqui tá muito amarelado acho que é com o tempo né ele vai ficando velhinho e aí gente vamos tentar eliminar esse esse amarelo com o passar do tempo esses farol em acrílico eles vão ficando amarelo amarelado né bem aí quando você vai bem bem fosco o outro aqui tá só um pouco melhor como vocês podem ver aqui ó esse aqui tá bem mais amarelado então que a gente vamos usar vamos usar isso aqui ó vamos usar essa lixa fina bem fina mesmo essa aqui é a 2.500 2.500 é meia cinza ela é bem bem fina mesmo aí vocês podem ver aqui ó e aí a gente vai usar depois que a gente usar ela é a base com a água lixa usando a água beleza e aqui depois a gente vai usar massa de polir branca número 2 essa lixa que a gente vai dobrar ela e vamos lixar só em um sentido sempre em um sentido só tomando cuidado só tomando cuidado aqui ó para não danificar aqui a pintura se você tiver alguma fita para poder cobrir melhor ainda mas aqui a gente vai ter todo cuidado e vamos tentar evitar sempre lixando no sentido só vamos lá aí depois a gente vamos nós vamos usar estopa para poder passar massa beleza primeiro nós vamos usar a lixa vamos dobrar ela e vai em quatro pedaços essa lixa é fácil de encontrar em casa de tinta materiais de construção a gente dobrar ela aqui ó pega uma mangueira e vamos lixando aqui ó beleza vou dar um pausa aqui bom então aqui com a mangueira vou jogar água e agora a gente vem com a lixa sempre lixando com a água aqui para filmar aqui ao mesmo tempo lá e jogando água tá difícil a gente vai fazer o melhor possível a gente joga aqui ó a gente vai segurando aos poucos peraí assim é assim a gente vai lixando só nenhum sentido aqui ó entendeu olha bem leve só aqui ó só para sair essa camada bem bem grossa e vai lixando aos poucos aqui ó do lado e sempre com a água e aí é isso aqui a gente tá fazendo só a gente tá lixando ainda só depois vai vir o polimento vai ficar bem mais bonito vou dar um pausa aqui então galera aqui ó lavamos lixando ela ela ficou bem fosco mesmo e mais para tirar essas essa crosta que fica bem crespo aqui ó ficou bem liso agora aí bem tava bem desfocado ainda agora vamos aqui pegar um pouco dessa massa lembrando que é a massa de poli número 2 branca vamos lá a gente pega uma quantidade aqui ó vamos lá a gente pega um pouco dessa massa aqui ó e aí e aí é o canto e aí e aí os movimentos circulares e não deixa passar nada é interessante seria comprar outra lanterna né ou melhor farol mas como o dinheiro não é difícil vamos o segundo plano aqui a gente pega outra estopa a gente pega bastante estopa e vamos esfregando aqui ó bem forte mesmo até até a massa secar e desaparecer beleza aí ó pode ver outra isso aqui deve estar melhorzinho mas nós vamos fazer a mesma coisa ó passando aqui ó ele tá bem crespo já está queimado ó e aí depois que a gente passa a lixa ela fica bem lisinha a gente passa massa e agora a gente vem esfregando aqui ó ó e pega forte mesmo e a tela desaparecer e aí ó e aí 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 aqui ó tem rodinho e aí e aí e aí hoje pouquinho já dá uma diferença né aí e aí e aí e aí e aí E aí, deixa eu mudar a posição aqui, aqui nos canto, já dá uma diferença hein. Já deu uma pequena diferença, você pode ver que igualou, que antes, esse aqui estava bem amarelado, não vamos parar não, vamos continuar, os canto aqui, e nessa parte principal aqui, que é onde a luz é constante, que é onde queima mais, é aqui, essa região. E aí galera, beleza? É um processo bem simples. Vamos pegar essa lixa aqui, ela já está molhada, é a 2500, cinza, sempre usando a água né, lixando e jogando a água ao mesmo tempo, espera secar, e aí vem com a massa, massa, massa de polina. Vamos usar esse estopo, e o resultado é esse, aí eu vou continuar lixando, olha melhor, polina, aí eu vou encerrar esse vídeo aqui, beleza galera? Se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe com seus amigos e amigas, e ajuda o canal a crescer, beleza? Até o próximo vídeo, valeu! E aí